Boa tarde ou boa noite ou bom dia ou hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Subaru empresa WRX STI na terra Com motor Boxer 2 litros 16 óvulas turbo Que gera 31.5 kgf a 3.000 rpm e 250 cv a 6.500 Motor dianteiro e tração integral A pista é a pista toscana Campeão de Rally, utilitário esportivo e picape vai na terra sem choro nem vela Com lenda de Rally também Lembrando que o Subaru empresa tem vários títulos Vou deixar um pra vocês Olha os power slide que dá Na terra andar com empresa é uma diversão garantida E numa pista toscana é algo bem bacana pra você ver Porque a pista ela é bem agradável pro Rally É a primeira pista do Rally Olha a rabiada que ele dá Lembrando que a Subaru também tem vários títulos de Rally Até eu vou dar uma pesquisada Mas eu acho que uns 3, 4 horas devem ter Tração integral, suspensão independente das 4 horas Ano dele é 94 Lembrando que ele está presente desde o Gran Turismo 1 Olha a sujeirada que acumulou Poeira que está dando é... Não tem jeito Já falei Campeão de Rally Lembrando do WRC Ou Utilitário esportivo e picape vai na terra sem choro nem vela E o motor boxer é da família EJ A lendária família EJ e longeva no Subaru Presente até hoje Olha aqui o Clementinho teve que ser conservador Porque senão eu poderia bater Opa, saltando aí De novo outro salto Tá lembrando os áureos tempos Do Subaru no Rally No WRC Onde foi campeão Pena que essa empresa não tem cor azul Viralda dourada Se tivesse eu colocaria Então eu tive que pegar um vermelho Só tinha duas cores E a outra cor era branco se não me engano Aí ele foi com um pouco matagão Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima